O policial da Polícia Rodoviária Federal, Denis Brasileiro, esclarece detalhes sobre a lei seca que tem como objetivo proibir que pessoas dirijam sob influência de álcool ou alguma substância psicoativa ficando o condutor transgressor sujeito a pena de multa e suspensão da carteira de habilitação por 12 meses além da punição administrativa e detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor A lei 11.705, aprovada em 2008, ficou mais conhecida como a lei seca por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue de quem dirige Com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira como explica o Policial Rodoviário Federal, Denis Brasileiro Como é que funciona na prática a fiscalização da lei seca? Quando a pessoa é abordada numa fiscalização de trânsito, o agente de trânsito ou policial vai convidar a pessoa para poder realizar o teste do bafômetro Isso é um convite, não é uma imposição Por que um convite? Porque a pessoa tem o direito de fazer ou não fazer o teste Só que a gente vai explicar como é que isso funciona Porque isso depende também de como é que a pessoa está, o estado que ela se encontra, se ela tem sinais ou não de embriagueza Então vamos lá, quando a pessoa é abordada Primeiro, eu observo a pessoa e verifico que ela não tem nenhum sinal de que bebeu Eu olho para ela e está no aspecto normal Eu faço o convite para ela se ela quer realizar o teste do bafômetro Ela pode realizar ou não Se ela falar que ela não quer fazer o teste e é um direito dela Se ela não tem nenhum sinal, tem duas opções Primeiro, ela fala que não vai fazer o teste Se ela não tem nenhum sinal, aí eu vou pegar e vou só fazer, lavrar o alto de infração para ela pela simples recusa Ah, ela vai ser multada, então se ela não fizer, vai ser multada Se ela não fizer o teste, ela vai ser multada, mas é um direito dela não fazer Mas a legislação prevê, no artigo 165-A do Código de Trânsito, a multa pela simples recusa E se ela tiver algum sinal Ah, ela não quer fazer, mas ela tem sinal característico de embriaguez Se olha, tem odor etílico, olhos avermelhados Você consegue ver que fala desconexa Esse tipo de situação que você consegue observar Aí, nitidamente, a pessoa tem sinal de que está sob efeito de álcool Nesse caso, mesmo ela não fazendo o teste Ela pode ser conduzida para a delegacia e presa por estar sob efeito de álcool Aí, é utilizado outros meios de prova em direito admitido Como, por exemplo, as filmagens, é feito um termo de constatação Na própria resolução que trata sobre a alcoolemia, que é a resolução 432 do CONTRAN Ela prevê o que você vai colocar lá, elencar nesse termo de declaração Então, essas são as duas situações se a pessoa não realiza o teste E se ela resolve fazer o teste Quando eu convido, ela resolve, não, eu quero fazer o teste A partir do momento que ela resolve fazer o teste Hoje, o teste comumente utilizado nas fiscalizações É o etilômetro E aí, vale ressaltar que a própria legislação Ela orienta que isso seja rotineiro O exame do bafômetro Por quê? Porque, às vezes, as pessoas são paradas e falam Ah, mas uma hora dessa, por que tal? A própria legislação, ela orienta que seja rotineiro Então, não tem horário Em todas as abordagens Então, vamos lá Seguindo Se ela resolve fazer o teste Quando ela decide fazer o teste Aí pode ter três situações Quando ela resolve soprar o bafômetro Primeira delas Se ela vai soprar o bafômetro Soprou o bafômetro, ele mede um numerozinho lá Que ele é aferido lá Um número que a gente consegue enxergar Após você soprar Nesse número Que é medido lá o índice de álcool Por litro de ar alveolar Que é constatado lá Primeira situação Se der 0,0 Se der 0,0 Pessoa liberada Pode ir embora Existe tolerância hoje? Não existe tolerância Porque se der 0,1 Ela já vai ser autuada Mas existe a margem de erro do aparelho Ou seja Se o aparelho der até 0,04 Considera-se a margem de erro do aparelho Aí considera-se 0 Existe uma tabelinha lá na resolução 432 Se der 0,05 Aí desconta a margem de erro 0,04 Fica 0,01 0,01 já é multa Considerando a margem de erro Então de 0,01 até 0,29 Nós temos a multa administrativa Então o primeiro caso fez Deu 0 É liberado Vai embora De 0,01 a 0,29 Nós temos a multa administrativa É feito a multa para a pessoa E a pessoa tem que arrumar Uma pessoa conduzida Habilitada para levar o veículo E o veículo é liberado Se der de 0,30 para cima A gente já tem a terceira situação Que aí ele é multado E é conduzido para a delegacia Em razão do crime do artigo 306 do CTB Então são essas cinco situações Duas se a pessoa não faz o teste Três se a pessoa realiza o teste Denis Brasileiro explica O procedimento feito No caso de um acidente Envolvendo álcool e vítima Fatal Acho que só a questão que a gente Em relação à lei de trânsito Acho que a lei seca Melhorou muito Nós reduzimos muito A quantidade de acidentes Em razão disso Mas a gente vê Diante da fiscalização do dia a dia Que as pessoas ainda não mudaram a cultura Hoje nós temos uma facilidade muito grande A gente tem, por exemplo Vários aplicativos Que oferecem Disponibilizam isso aí para as pessoas Mas a gente ainda não mudou A questão das pessoas beberem e dirigir E a gente que, nós que trabalhamos Na fiscalização A gente percebe que a gente tem ainda Acidentes graves em todos os horários do dia Em relação a isso E a gente, a única orientação É para que as pessoas Tentem perceber que isso é grave É grave E as pessoas, quando elas estão Sobre efeito de álcool Isso causa sim Uma diminuição dos reflexos Causa sim uma lentidão Às vezes no raciocínio Nos movimentos Nos reflexos, como já foi dito Então assim, o que a gente precisa É de conscientização Mesmo sabendo que a gente tem Uma legislação dura Uma multa de um valor muito alto Mas a gente ainda precisa mudar A nossa cultura quanto a isso